Eu conheço algumas empresas familiares, pai e filho, que funciona assim, que os resultados são muito bons, né? Na verdade, eu não sei se funciona tão bem assim. Conheço algumas empresas, pai e filho, pai, mãe e filho, que tem resultados muito bons. É assim, ó, o atrito, o conflito, faz parte de qualquer organização. O fato de eu não ter um familiar na minha empresa não quer dizer que eu não vou ter conflito, que eu não vou ter atrito. Isso, uma coisa não invalida a outra, tá? A gente tem que ter o conflito. Só que, quando você tem um conflito com o familiar, você leva esse conflito pra dentro de casa, né? O que gera um problema. Você leva esse conflito pra festa de fim de ano da família. Você leva esse conflito pras festas da família, né? E isso, às vezes, é muito desagradável, de uma maneira ou de outra. Não tô falando que não dá certo, não é isso que eu quero dizer, né? O que acaba acontecendo, ó, como esse assunto tem me escolhido nos últimos dias, e eu já fiz algumas mediações, já fiz algumas mediações, eu tenho entendido que nessas dinâmicas familiares, as pessoas não têm oportunidade de se conversarem. Eu tenho, pelo menos, uns 5, 6 exemplos de pessoas que são empresas familiares, que quando tem um conflito, eles pedem minha ajuda, que eu coloco os membros da família pra conversar. Todas as vezes, todas as vezes que eu fiz essas mediações, eles falam assim, a gente nunca, nunca, em 20 anos, em 15 anos, em 10 anos, em 20 anos, a gente nunca teve uma conversa assim. É louco isso, né? Todos os conflitos que eu intermediei, eles falam, a gente nunca teve uma conversa assim. Por quê? Porque as pessoas têm essa dificuldade de conversar, né? Então, não contrata que você não pode emitir, porque na hora de conversar, não saiu conversar. Eu conversei esses dias com uma família, lógico, a gente vai preservar o nome da família, a empresa, tudo, né? Conversei com a família e eles começaram a falar. E eu fiquei ouvindo. E aí, como esse assunto tem me pego, eu comecei, eu já fiz algumas intermediações, e é um problema que eu tive, eu trabalhei com meu pai, trabalhei com meu pai na empresa do meu pai. E me ex-mulher trabalhou comigo, o meu melhor amigo trabalhou comigo, o irmão do, o primo do meu melhor amigo trabalhou comigo, e aí a gente tem isso. Nossa, eu não rio quando fala que trabalha com o melhor amigo. É, é, é. Então, a gente, a gente passou por tudo isso, né? Mas aí, o que que acaba acontecendo? Eu tava vendo, né? Então, eu tô me aprofundando, me aprofundando nesse tema, e aí eu vi lá a dinâmica da família, né? Aí um fala uma coisa, o outro fala outro, o outro fala outro, né? E aí eu matei uma charada ali, e aí eu falei o que tinha que falar, né? Porque quando você tiver numa mediação comigo, né? Eu não tô ali pra ficar, ah, você tá certo, ele tá errado. Eu vou falar o que tem que falar, aí pronto, né? E às vezes isso dói, né? Mas sabe o que eles falaram pra mim? A família falou pra mim? Falei, Marcelo. É uma empresa grande, tá? É uma empresa grande, não é uma empresa pequena. Não é uma empresa grande, tipo, né? Uma multinacional, não. Mas é uma empresa que tem mais de 100 colaboradores, né? Então, pra mim, isso é grande, né? Uma empresa com mais de 100 colaboradores, um nome forte, uma empresa com mais de 30 anos de mercado, faturamento alto, não sei o que. Aí eles falaram, Marcelo, a gente já contratou um monte de consultoria pra fazer uma série de coisas na empresa. Uma empresa organizada, já tem isso, já tem tudo. Processos, já tem tudo. Hierarquia organizacional. Aí eles pegaram e falaram assim, ninguém nunca matou essa charada do jeito que você matou agora. Ninguém nunca disse pra gente o que você disse agora. Então, assim, o que que acaba acontecendo ali na casa? E o que que você disse, Marcelo? Então, olha só, quando você tem uma discussão familiar, não é familiar não, qualquer tipo de discussão numa empresa, quando você tem esse tipo de discussão, você precisa de diálogo. Só que as pessoas não estão abertas pro diálogo. As pessoas querem provar que estão certas. E pra eu estar certo, a outra pessoa tem que estar errada. Só que, olha o que acontece. Mediante um fato específico, você vai ter três coisas. Primeira coisa, você vai ter o fato em si, o que foi dito naquele fato e o que não foi dito. O que não foi dito. O que não foi dito por todas as pessoas envolvidas no fato. E o que foi dito por todas as pessoas que foram envolvidas no fato. E, às vezes, o que não foi dito, ele é mais importante do que o que foi dito. E não importa se foi dito ou se não foi dito, olha que louco essa conversa, né? Aquela conversa gerou algumas coisas. Então, você tem ali o que aconteceu, na verdade, e o que aconteceu é sempre uma percepção do que é certo e o que é errado. Não quer dizer que aquilo é certo e o que é errado. É uma percepção do que é certo e o que é errado. Você vai ter um sentimento sobre o que aconteceu. Sempre vai despertar um sentimento. E esse sentimento pode ser de mágoa, pode ser de raiva, pode ser de frustração. Sempre vai despertar um sentimento. Por que vai despertar um sentimento? Pelo que não foi dito. E esse sentimento vai mexer com a identidade das pessoas envolvidas. Mexe com a autoestima das pessoas envolvidas. E as pessoas não estão enxergando essas dinâmicas acontecendo nas empresas familiares. Com as coisas que não são ditas. Certo? Faz sentido? Tem todas as coisas que não são ditas. Estou acompanhando. Estão as coisas que estão ditas. Vou dar o exemplo que foi o exato exemplo do que as pessoas usaram. Ele falou, pô, fulano está mais preocupado com uma sujeira no chão do que com o fluxo de caixa da empresa. Falou assim, ali tem o que aconteceu. O chão estava sujo. Aquilo foi o que aconteceu. O chão estava sujo. O que foi dito? Fulano está mais preocupado com a sujeira no chão do que o que foi com o fluxo de caixa da empresa. O que que não foi dito? O que que não foi dito nessa história? Então, para aquela família, para a pessoa que estava preocupada com a sujeira no chão, não foi dito. Não foi dito. Cara, isso aqui foi o que eu criei. E para mim é fundamental a importância que todo mundo entenda que a limpeza é uma coisa não negociável para mim. Não foi dito isso. Como isso não foi dito e a outra pessoa desprezou isso, isso gera mágoa e ressentimento. o que foi dito? Obrigado.